Imagine a dor de ter um filho tirado de você. Imagine o quão pior é esta dor se o seu filho tiver apenas um ano e sete meses precisando desses cuidados da primeira infância, do colo, do carinho da mãe e ele ser tirado de você abruptamente. Foi isso que aconteceu com a Antônia. E é sobre o caso dela que nós vamos falar hoje porque esta mãe quer, precisa fazer um apelo para ter o seu filho de volta. Olha, o que foi que aconteceu com o seu filho? Na quinta-feira ele pegou meu filho no dia 11. O pai da criança? O pai da criança, do Luiz Otávio no caso. Aí eu peguei, eu peguei ele. Quando foi no sábado que eu ia pegar no domingo, mandei mensagem e ele falou que não estava mais aqui, que estava em Manaus, que não me entregaria a criança. Ou seja, ele pegou o seu filho na creche. Eu peguei ele na creche. Ele pegou com você e ele levou o seu filho para Manaus. Você não sabia que ele ia fazer isso? Eu não sabia que ele ia fazer. Ele falou que não precisava da minha autorização. Foi isso que ele falou na mensagem, que eu falei que ele não tinha autorizado ele viajar com a criança. Aí ele falou que não precisava da minha autorização para nada, porque ele era filho dele também. Aí a gente começou a entrar em contato e ele estava mandando foto, falando que a criança estava bem e tudo, só que... Só que eu não estava vendo meu filho bem. Aí eu falei para ele. E ele foi e me bloqueou. Aí eu peguei, fui na rede social, fiz um post, que ele tinha levado a criança para lá sem a minha autorização, que no caso, meu filho só tem um ano e sete meses. Fez boletim de ocorrência? Fiz dois boletim de ocorrência para ele, só que a policial falou que como ele é pai, ele também tem direito, só que ele não teria direito de levar meu filho para outro estado. Entendeu? E ele levou e não me dá endereço, não me dá nada. E agora ele entrou em contato comigo, depois que ele viu os posts na rede social, falou que me entregaria a criança, no caso, se eu fosse buscar, porque ele não viria deixar a criança aqui. Falei para ele que não tinha condição, porque eu tenho mais de dois, tenho uma de dez anos e uma de sete. Não tinha condição de eu ir lá, porque eu trabalho, eu ia ficar sem trabalho, como que eu vou sustentar? As crianças, não tem como. Aí ele começou a fazer um monte de acusação, que tinha provas que eu maltratava a criança, que a criança só chegava na casa dele machucada, só que a criança estava na creche. Como que ela estava na creche? E a creche nunca viu isso. Nunca chegou um conselho, porque lá nunca chegou uma cartinha, uma mensagem do machucado. Então, o que você está dizendo é que você se relacionou com ele, teve esse filho, namoraram, e daí não deu certo. Não deu certo. Então, essa família não ficou definida a guarda dessa criança, porque, enfim, não houve um divórcio, um trâmite legal, como costuma ver quando é definida a guarda dos filhos. Se aproveitando disso, ele levou o filho para um estado, no norte do país, que é longe, né? Um que a gente não conhece, que só ele, que ele é de lá, parece que tem parentes lá. Cortou todo o contato? Cortou todo o contato. Ontem, ele viu o post, comentou, aí me desbloqueou no WhatsApp, mandou mensagem para mim, falando que ia me devolver a criança, se eu fosse buscar, no caso. Aí, eu peguei e fiz uma vaquinha online, para que eu não tenha condição de buscar, né? No caso. Fiz uma vaquinha online, ele falou que eu estava expondo a criança, que não tinha necessidade disso, só que, no caso, ele fez isso. Eu sou obrigada, eu não tenho condição, eu não tenho nada, eu não tenho endereço, eu não tenho nada dele. Como que eu vou saber onde que meu filho está? Se meu filho está bem? Se meu filho está se alimentando? Eu não sei de nada. E, Antônia, o que você mais precisa nesse momento para conseguir ter o seu filho de volta? Eu preciso do meu filho. Eu preciso que ele entre em contato, passe o endereço, alguma coisa assim, mas ele não faz nada disso. Entendeu? Você tem esperança que essa reportagem chegue até ele através de parentes, amigos? Tenho, tenho muita vontade que chegue. que me ajudem a uma localização, a uma notícia, não sei, não sei. Eu queria só a notícia do meu filho, entendeu? Porque ele sabe que meus filhos são minha vida. Eu criei dois filhos sozinha. Aí, quando eu engravidei dessa criança, do Luiz Otávio, no caso, eu não queria, né? Porque eu estava trabalhando, já tinha os dois, só namorava com ele, não era nada sério. Aí, quando minha barriga começou a crescer, muda tudo, tudo muda, porque os hormônios ficam tudo em alta. E era meu sonho, meu sonho sempre foi ter filho homem, eu tenho dois. E ele fez isso de maldade. Se ele autorizar buscar o menino, o seu filho e der endereço, você tem condições de buscá-lo? Não, condição não tenho, mas a gente já está fazendo uma vaquinha online, já, para conseguir o dinheiro, a gente já conseguiu 350, e a gente tem fé que vai conseguir. É só esperar ele entrar em contato e dizer que a gente pode buscar, que a gente vai, a gente dá um jeito, a família é grande, ajuda. O problema é que ele foi para um lugar que a gente não conhece, não sabe nada, não tem uma notícia do meu filho se ele não resolver me dar, então, fica bem complicado, entendeu? Porque ele tinha me bloqueado em todas as redes sociais, no caso, eu só tinha ele no Instagram e no WhatsApp, né? Ele me bloqueou. Então, olha para essa câmera aqui, Antônia, e pede, faz o seu apelo para ele e para a família dele, que essa reportagem vai chegar até a família deles, faça o seu apelo para que ele devolva o seu filho. Ô, Lucas, por favor, devolve meu filho, você sabe que meu filho é a minha vida, você sabe que sem eles eu não vivo, você, alguém da tua família que estiver vendo, por favor, me dá uma informação, um endereço, uma localização para eu pegar meu filho, porque eu preciso do meu filho, eu não estou comendo, eu não estou dormindo direito, eu não consigo nem trabalhar direito com tudo isso, eu vou para o trabalho para não ficar em casa, porque se eu ficar em casa, eu fico vendo as coisas dele, eu começo a chorar, eu não consigo, eu estou tentando ser o mais forte possível, mas é meu filho, meu filho veio de mim, não tem como eu abrir mão dele assim, quem puder me ajudar, por favor, me ajuda, gente, quem é mãe, quem é pai, sabe como é que é ficar sem um filho, quem já perdeu um filho, ou quem aconteceu um caso parecido, por favor, me ajuda.